Se eu puxar o S Me orgulho de ser carioca da terra, do samba e do futebol Se eu puxar o S, se eu puxar o S Por favor, não lembra a mão Se eu puxar o S, por favor, não lembra a mão Me orgulho de ser carioca da terra, do samba e do futebol Me orgulho de ser carioca da terra, do samba e do futebol Cristo Redentor, com amor, luz da pessoa Se eu puxar o S, se eu puxar o S Se eu puxar o S, por favor, não lembra a mão Se eu puxar o S, por favor, não lembra a mão Me orgulho de ser carioca da terra, do samba e do futebol Me orgulho de ser carioca da terra, do samba e do futebol Este lado, o caralho e o povo Tem gente de todo lugar Suas serras, a paisagem O turista de virar Cada um na sua praia É conselho de final Se eu puxar o S, se eu puxar o S, por favor, não lembra a mão Se eu puxar o S, por favor, não lembra a mão Me orgulho de ser carioca da terra, do samba e do futebol Me orgulho de ser carioca da terra, do samba e do futebol Se eu puxar o S, por favor, não lembra a mão Me orgulho de ser carioca da terra, do samba e do futebol Me orgulho de ser carioca da terra, do samba e do futebol Este estado maravilhoso Tem gente de todo lugar Suas serras, a paisagem O turista de virar Cada um na sua praia É conselho de final Se eu puxar o S, se eu puxar o S, por favor, não lembra a mão Me orgulho de ser carioca da terra, do samba e do futebol Me orgulho de ser carioca da terra, do samba e do futebol Se eu puxar o S, se eu puxar o S, se eu puxar o S, por favor, não lembra a mão Se eu puxar o S, 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 se eu puxar Música Meu orgulho sempre é igual Cada guerra não sabe não foi igual Música